Todo mundo sabe que o Luffy sempre sonhou em ser o rei dos piratas, porque na sua infância ele conheceu o Shanks, o que o influenciou a ser um pirata e viver com a liberdade que um pirata tem. Mas e se isso acontecesse de uma maneira diferente? E se o Luffy tivesse se inspirado em outra pessoa na sua infância? O que aconteceria se o Luffy tivesse o sonho de se tornar um almirante de frota, ou um herói da marinha, assim como seu avô? Porque é deixado bem claro durante o anime, a vontade que o Garp tem de que o seu neto tivesse virado um marinheiro assim como ele. Bem, se você já imaginou como seria o Luffy caso ele fosse um marinheiro, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como isso seria, em uma linha do tempo que vai ficar bem fácil de entender. Mas enfim, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo a mais um vídeo de One Piece aqui nesse canal. A infância do Luffy. O Luffy teve o seu sonho de se tornar o rei dos piratas graças ao Shanks, que foi até a sua vila e fez com que os dois tivessem uma amizade muito forte. E foi a partir daí que o Luffy começou a ter essa ambição de se tornar o rei dos piratas. Mas e se isso tivesse acontecido de uma forma diferente? Bem, podemos imaginar que o Luffy conheceu o Shanks, virou amigo de todos da sua tripulação, só que não se viu como um pirata no futuro. Pois o seu avô, que teve o papel de criá-lo, ensinou que isso era errado e que ele deveria ser de fato marinheiro em seu futuro. Porém, pra alimentar a ambição do pequeno Luffy, a gente precisa imaginar que ele teve uma outra influência ao longo do tempo. Vamos imaginar que desde este pequeno ele sempre sonhou em ser um marinheiro, pelo fato do seu avô ser um grande vice-almirante da marinha. É interessante imaginar nesse cenário quem poderia ser a influência do Luffy dentro da marinha, pois em geral temos os marinheiros de classe baixa que apenas obedecem as ordens, temos os capitães e vice-almirantes que geralmente só se importam consigo mesmos, e os almirantes que geralmente não ligam pra outras pessoas. E se a gente for olhar bem quem poderia ser a influência pro Luffy naquele momento, só nos restou o Aokiji. Porque ao longo do anime percebemos que a relação entre o Luffy e o Aokiji é mais tranquila, mesmo sendo entre marinheiro e pirata, pois o Kuzan é aquele que não tem a justiça quebrada, assim como a maior parte dos integrantes da marinha, e sem contar que ele é aluno do Garp, assim como o Luffy seria no futuro. Então é aqui onde as coisas começam a ficar interessantes, porque o Luffy teria o Aokiji como modelo de marinheiro, assim como seu avô, que são dois membros que não tem a justiça invertida para adorar os dragões celestiais. E isso aconteceria com ele, pois o próprio Garp iria solicitar que o Aokiji fosse ver o Luffy, e cuidar dele por um curto período de tempo, justamente pra alimentar a ideia de se tornar um grande marinheiro no futuro, e o Aokiji faz com que o Luffy prometa que irá se tornar um grande fuzileiro futuramente. E é aqui que tudo muda, pois o Luffy começa o seu sonho de se tornar um almirante de frota. Luffy se aventura pelo mundo. Bom, o tempo passa e Luffy finalmente sai da sua vila para procurar o primeiro QG da marinha, para se alistar. Nisso, a história continuaria normalmente, e o Luffy com a sua grande capacidade de velejar acaba indo para dentro de um barril, e fica viajando até encontrar a Alveda. Onde acontece tudo aquilo que vimos na história original, e é onde ele resgata o Kobe, e agora eles tem o mesmo objetivo, de encontrar um QG para se alistar. Mas um pouco a frente, vemos o Luffy e o Kobe encontrando uma ilha, e nessa ilha finalmente havia um quartel para que eles se alistassem. No entanto, quando ele entra nesse quartel, ele percebe algumas coisas erradas, que é o Capitão Morgan e seu filho problemático, o Helmepo. E é claro que tem um espadachim chamado Zoro, que está passando fome naquele momento. E é onde o Luffy o salva do Capitão Morgan e de seus fuzileiros, que estavam por perto, só que só aceitavam as ordens dele por medo da morte. Bem, o Luffy derrota o Morgan e salva o Zoro, assim como na história original. E os próprios fuzileiros daquele QG comemoram por não terem mais o Morgan como seu capitão. Junto disso, o Luffy tenta fazer o pedido para que ele, Kobe, Zoro e Helmepo se juntassem à marinha. No caso do Zoro, como ele já caçava piratas, seu marinheiro não seria tão diferente assim. Mas o Luffy tem seu pedido recusado, porque embora os fuzileiros estivessem muito agradecidos, os três haviam descido a porrada em um oficial da marinha, e eles não poderiam aceitar isso. E ao que parece, o Luffy vai ter que largar o seu sonho de entrar na marinha. Porém, com uma surpresa para todos, vemos o Garp chegando naquele momento e acolhendo o Luffy, Kobe, Zoro e Helmepo, e decide treiná-los para se tornarem grandes marinheiros. Pois sabemos que o Garp não é do tipo de marinheiro que se importa com as regras dos superiores, pois ele sabe a moral que ele tem dentro da marinha. E bem, você já deve imaginar a felicidade do Garp nesse momento, porque tudo que ele sempre quis era ver o Luffy na marinha. E ele finalmente consegue ver isso acontecendo, e o melhor, ele mesmo que leva o Luffy para as aventuras de um marinheiro, vai ser a aventura de neto e avô, olha que coisa linda. E é aqui onde a gente para para pensar em algumas coisas interessantes. Se o Kobe e o Helmepo, que eram dois fracotes, ficaram relativamente fortes em pouco tempo com o treinamento do Garp, como seria o Luffy e o Zoro com esse treinamento? Pois o Garp entende muito sobre o Haki, e ele perceberia, em pouco tempo, que tanto o Luffy quanto o Zoro possuem o Haki do rei, assim como ele, e decide que os dois serão grandes marinheiros, assim como ele foi e ainda é. E não podemos esquecer do Kobe e do Helmepo, que da mesma maneira foram treinados pelo grande herói da marinha, mas agora eles teriam alguém por perto para se espelhar e ver toda a evolução. Continuando com a história, o Luffy nunca precisaria de um barco, pois ele estaria junto da tripulação do seu avô, então logo, ele nunca passou na ilha do Usopp e também nem o ajudou. Aí impediu o golpe do Kuro, e infelizmente o Usopp acabaria morrendo nesse paralelo. Bem, voltando para a tripulação e os recrutas, a marinha em si nunca precisou passar pela Grand Line para atravessar os mares, pois eles possuem uma tecnologia que permite que eles consigam navegar pelo Calm Belt tranquilamente. Porém, o Garp poderia querer passar mais tempo com seus novos recrutas, e com isso, decide atravessar a Everest Mountain. Nesse trajeto, eles iriam acabar encontrando o Barathe, e tudo aconteceria como deve acontecer. O Zoro luta contra o Miohawk em um duelo de espadachins e acaba quase sendo morto, e esse duelo só é possível porque o líder daquele navio é o Garp. De alguma forma, o Luffy convence o Sanja a entrar no esquadrão de recrutas do Garp, e nisso, eles decidem partir. Agora chegamos a duas possibilidades, da Nami nunca ter entrado nessa história e ter sido refém do Arlong até o resto do anime, ou o Garp ter ouvido rumores de marinheiros que se deixavam comprar por um pirata chamado Arlong. Na nossa história, o Garp decide ao menos investigar o que estava acontecendo naquela ilha. Enquanto o Garp faria a investigação, o Luffy acabaria encontrando a Nami chorando. E nesse momento em que o Luffy, Zoro, Sanja, Kobe e Helmepo decidem ajudar a Nami e vão até o Arlong Park, e lutam contra o Homem Peixe e a sua tripulação. E isso tudo acontece de uma maneira bem parecida com a história principal, e o Luffy consegue derrotar o grande Arlong. Mas nesse ponto do anime, o Luffy receberia a recompensa de 30 milhões por ter derrotado o Arlong. Mas como um marinheiro, o que aconteceria com ele? Ele provavelmente se tornaria um marinheiro de primeira classe, pois o seu inimigo era formidável em questões de força. A história mais uma vez se desenrola, e antes de atravessar a Reverse Mountain, eles acabam passando pelo Log Town, onde eles finalmente conheceriam o Smoker. Que provavelmente iria gostar do Luffy, pois até como pirata e marinheiro na história principal, o Smoker respeita o Luffy de certa forma. E se fossem colegas da marinha, a relação entre esses dois personagens seria bem interessante. Saindo de Log Town, eles vão direto para a Reverse Mountain, que leva eles até Crocus. Onde o próprio Crocus diz ao Luffy que ele seria um pirata incrível, mas Garp não deixa que ele dê ouvidos a isso. Mas aí já começam os indícios de que o Luffy deveria ter se tornado um pirata. Mas eles decidem continuar a aventura, e nisso encontram a Vivi, que pede ajuda para salvar sua terra contra o Crocodile. E por Garp conhecer o Rei Cobra, que no momento estava em Apuros, ele decide ajudar. Nesse caminho eles passam por Drum, onde o Luffy passa normalmente. Porém, eles encontram o Apple, que é o governante daquela região, que tratava moradores e todo mundo que estava naquela cidade como escravos. E que não deixava praticamente nenhum médico para as pessoas que moravam naquela região. Isso sem dúvidas deixaria o Luffy muito revoltado. Porém, como o Apple era protegido pelo governo, o Luffy não poderia fazer nada. E isso começou a deixar o Luffy um pouco revoltado. No entanto, eles decidem continuar com seu caminho, e eles acabam recrutando o Chopper, que estava naquela ilha. Pouco tempo depois, eles chegam em Alabasta, e de novo encontram o Smoker, que estava investigando o que estava rolando com o Crocodile. Porém, o Shichibukai dá risada da cara do Luffy e da Vivi, que não podem fazer nada contra ele. E quando o Luffy se prepara para atacar, o Garp o segura, e diz que ele não pode fazer nada mais uma vez. Pois ele era protegido pelo governo mundial. E para que ele pudesse fazer algo, o Sengoku teria que aprovar que isso acontecesse. O que é claro que demoraria o suficiente para o Crocodile finalizar o seu plano. E aí, onde o Luffy entra em conflito consigo mesmo. Pois estaria cada vez mais frustrado por ver várias injustiças acontecendo. E mesmo assim, não podendo fazer nada. Porém, ele acaba encontrando o Ace por ali. Também, onde teria uma passagem rápida, igual foi na história original. Também encontraria o Nico Robin, e o Garp teria a obrigação de prendê-la. Pois ela é uma das pessoas mais procuradas do mundo. E o Luffy iria questionar o Garp o motivo dela estar sendo presa. E o Garp não poderia falar, e ainda iria querer que o Luffy ficasse quieto. Depois de Alabasta, o grupo passa a encontrar o herói e mentor de Luffy. O Aokiji. Que estaria pedalando pelo oceano. E nisso, ele questionaria o Garp por estar com o Nico Robin. E pede para que o Garp a soltasse. Pois o Aokiji sempre protegeu a Robin de algumas formas. E agora não seria diferente. E é aí que o Luffy pede para que ela se juntasse a eles. De uma maneira amigável. Pois ela parecia ser uma boa pessoa, afinal de contas. Porém, Aokiji e Garp assumem que isso é impossível. Pois o governo mundial e a Maria desejam matar a Robin desde sempre. Porém, de alguma forma, a Robin acaba indo para o exército revolucionário. Embora ninguém saiba como ela foi parar lá, entre aspas. Claro, o Dragon estaria cuidando da Nico Robin. Enfim, eles tem um navio da marinha à sua disposição. E simplesmente continuam as suas aventuras. Passando por Jaya, Water 7 e Thriller Bark. O Frank é pego em algum momento pela CP9. Enquanto o Brook fica preso no Florian Trigol por mais um tempinho. Mas ele consegue recuperar a sombra dele um pouco depois. Quando o Moria é derrotado em Marine Forge. Ou quando ele fosse tentar lutar contra o Kaido novamente. O que não daria muito certo para o Moria. É óbvio. Enquanto isso, o Luffy e seu grupo iriam derrotar piratas cada vez mais fortes. E melhorando as suas habilidades ao longo do tempo. Provavelmente, agora, o Luffy já seria capaz de usar o seu haki. E a técnica das 6 habilidades. Que os melhores marinheiros e soldados do governo mundial conseguem usar com treinamentos especiais. Antes de irem para Marine Forge, o quartel general. Eles acabam parando no arquipélago de Sabaldi. Onde Garp apresenta o Luffy e aos demais do X-Track. Que embora também seja um pirata, ele também faz parte da SWORD. E outro ponto que é necessário citar. É imaginar que nesse cenário, o Garp atua pela SWORD também. Que é aquela organização de marinheiros que não concordam com o senso de justiça presente na marinha e no governo mundial. E que desejam mudar a maneira como o sistema funciona. Enfim, voltando a Sabaldi. O Drake é um dos poucos membros conhecidos da SWORD. E embora o Luffy e outros não façam ideia dessa organização. O Garp já estava planejando inserir eles lá dentro. Pois conhece seus recrutas e sabe que eles não concordam com o estilo atual do governo. Nesse arquipélago, o Luffy em sua exploração com o seu grupo. Percebe que existe uma feira de escravos. E fica revoltado novamente com aquela situação. Porém, aqui seria a gota d'água pra ele. E decidi ir pra cima de um dos dragões celestiais. Assim como foi no anime. Porém, o Rayleigh chega com seu haki do rei. Ele derruba a grande maioria das pessoas que estavam lá. E decide levar o Luffy para o seu bar. Bem, é aqui onde o Rayleigh explica quem é ele. E que o Luffy precisa se tornar mais forte para lutar contra os perigos desse mundo. E o convida para treinar durante dois anos com ele em uma ilha isolada. Nesse ponto, você pode estar me perguntando. Qual o motivo do Rayleigh querer ajudar o Luffy? Um marinheiro que estava em ascensão e que tinha muita coragem. Bem, partimos do ponto que o Shanks planejou algumas coisas para o Luffy. Que não deram tão certo assim. Mas que com o tempo, aquilo tudo faria sentido. Começando por ter dado a Hito Hito no Mi modelo unica pra ele. Para que no futuro, ele despertasse e cumprisse o seu objetivo. Bom, voltando pra esse nosso enredo. O Garp chegaria no momento que o Rayleigh faz a proposta. Porém, o Garp tem uma conversa com o Rayleigh. E logo volta para o navio com o Luffy. E nesse momento, o Luffy já está mais do que revoltado com tudo que já aconteceu. Mas ainda continua com seu grupo e vai para a Marine Forge. Chegando lá, eles seriam apresentados ao almirante de frota. Que seria o Sengoku. E os almirantes, que seriam o Kizaru, a Okiji e o Akainu. Bem, o Luffy parece gostar do Sengoku. E ele é neutro em relação ao Kizaru. Mas definitivamente, ele não gostou nem um pouco do Akainu. Pois ele mantinha uma postura em relação aos piratas. Que o Luffy achava muito cruel. E o Akainu tinha um senso de justiça completamente quebrado. Completamente o oposto do Garp. Bem, até esse ponto, o Luffy conseguiria crescer até qual nível dentro da Marinha? O One Piece sempre deixou claro que o Luffy é um gênio. Embora seja muito bobão em aspectos gerais. Mas em questões de batalha e liderança, ele é um cara bem foda. Pois ele sempre quer ficar mais forte. E confia cegamente em seus companheiros. O Luffy provavelmente conseguiria se tornar um capitão nesse pouco espaço de tempo. Por ser um prodígio e ser aluno e neto do Garp. No entanto, chegam notícias de que o Ace foi capturado pelo Barba Negra. E foi entregue para a Marinha. E é aqui onde as coisas ficam cada vez mais complicadas. A decisão de Luffy. O Luffy tem como decisão ou largar a Marinha e se juntar ao Barba Branca na guerra de maneira forte. Para salvar o seu irmão Ace. Ou então se recusar a lutar junto dos restos dos marinheiros. Sem contar que como o Luffy agora é um capitão, ele não tentaria invadir Impel Down. E é claro, isso traria algumas consequências. Como a fuga de todos os prisioneiros que nunca teria acontecido. Como por exemplo o próprio Ivan e aquela sua gangue. O Barba Negra seria derrotado pelo Magellan. E Jimbe continuaria preso junto com o Crocodile e todos os outros que fugiram. Bem, usaremos como base que o Luffy foi paciente. E acreditou que o Barba Branca iria conseguir resgatar o Ace. Porém, novamente tudo acontece como no anime. E o Ace acaba morto. E mais uma vez o Luffy se vê sem solução. E decide que vai mudar algumas coisas. Então ele decide tirar dois anos para treinar com o Rayleigh. Para cumprir com o seu propósito de liberdade para o mundo. Bem, depois de mais dois anos de treino. Ele precisa decidir se ele vai se tornar um pirata. E se tornar o rei dos piratas. Ou ele vai para a Sword. Para cumprir o seu objetivo pela Marinha. E mesmo assim, isso é algo que nem mesmo eu posso responder por ele. Mas de qualquer forma, ele continuaria sua jornada derrotando piratas maus como ele fez normalmente. Até chegar em Kaido. E finalmente despertar a sua fruta. E seguir a sua jornada até descobrir o One Piece. Seja como marinheiro ou como um pirata. Ele finalmente conseguiu cumprir o seu objetivo. Então é aqui que percebemos que não importa o caminho que o Luffy tome. Ou venha a tomar. Mas ele sempre vai querer lutar pela liberdade das pessoas. Enfim, o vídeo vai chegando ao fim. E se você gostou, eu peço que você deixe o like. Porque isso ajuda muito o canal. E mostra que você realmente gosta de One Piece. E quanto mais like esse vídeo tiver. Mais chances tem de eu trazer mais vídeos como esses de One Piece. Mas enfim, valeu por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo.